Galera, todos nós sabemos que a Netflix é dona de uma das séries mais famosas do mundo. Essa série se chama Stranger Things, né? Todo mundo fala sobre essa série, inclusive eu. Porque além dela ser uma das minhas séries favoritas, é uma das séries assim que eu mais amo. Então, por eu amar tanto com ela, eu vou fazer vários vídeos sobre ela. Então, ou seja, a Netflix não vai se livrar tão cedo da série de Stranger Things porque ela dá muito dinheiro pra ela, né? A Netflix precisa de Stranger Things porque a renda que Stranger Things consegue arrecadar pra Netflix é algo sobrenatural. Mas aí você fala, mas Granada, se a Netflix continuar com Stranger Things, ela pode estragar a série, dando muitas temporadas pra ela. Mas, meu amigo, a série de Stranger Things não precisa ter várias temporadas pra continuar no catálogo. Não, ela pode se tornar uma série que tenha spin-off. Granada, o que é spin-off? Fica de boa aí que eu vou te explicar agora. Spin-off é quando alguém faz uma série derivada de uma tal série. Então, ou seja, você pega uma série, tipo a de Stranger Things, tira o personagem dela, dessa série de Stranger Things, e faz uma série desse personagem só pra ele. Então, ou seja, a Netflix pode tirar algum personagem ali da série de Stranger Things e fazer uma série só pra ele. Você sabia que ela pode fazer isso? E é exatamente o que vamos falar aqui no vídeo de hoje. Vamos falar de personagens de Stranger Things que podem ter umas séries só pra eles. e podem continuar com a série de Stranger Things. Vamos falar exatamente no vídeo de hoje isso aqui. Então, vamos parar de enrolação e... Simbora! Vamos começar com uma série aqui que eu gosto bastante, ou melhor, que eu gostaria bastante que acontecesse. Dunshin e Steve, né? Exatamente. Seria muito maneiro. Imagina a gente vendo umas aventuras entre o Dunshin e o Steve. Cara, eu iria gostar pra caramba, eu aposto que vocês também. Porque o Steve e o Dunshin, como a gente sabe na série, são personagens que tem uma química, uma história, assim, muito envolvente na própria série de Stranger Things. E fazer uma série entre o Dunshin e o Steve seria bastante legal e dinâmico. Pois assim ia aprofundar bem mais os personagens. Imagina uma série que o Dunshin e o Steve vivam aventuras. Aventuras na qual são pra explorar o mundo invertido. Exatamente. Não seria bastante legal? Pois imagina, o Dunshin, como a gente sabe, é um personagem que adora esse mundo, né? Esse mundo sobrenatural, mundo invertido. Ele adora a Onze por ela ter aqueles poderes e coisa e tal. Ele também adora muito coisas que sejam, é, científicas. O Dunshin é um personagem que gosta bastante desse tipo de coisa. E agora temos o Stephen Harrington, né? Que ele não é um personagem que gosta muito disso. Mas, como a gente sabe, ele adora o Dunshin, né? É o melhor amigo dele, né? O Dunshinzinho. Então, ou seja, o Steve iria, assim, acompanhar com o Dunshin. E ainda mais, o Dunshin, talvez, né? Falaria ali com ele, tipo, não, a gente vai conseguir e vai se tornarmos heróis. Heróis de Hawkins. Heróis do mundo. Aí o Steve, né? Do jeito que ele é tapado, ele iria topar, né, cara? E isso também aconteceu na própria série de Stranger Things na terceira temporada. Lembra quando ele chegou e falou, ah, a gente pode saber dos planos dos russos. E se a gente descobrir, vamos ser heróis americanos. Lembra dessa cena? Então, ou seja, Stranger Things... Oh, Stranger Things não, falei errado. Então, ou seja, Steve Harrington e Dunshin são personagens que pensam muito desse jeito, sabe? Eles querem... Se estão na heróis americanos, eles querem mulheres, dinheiro e coisa e tal. Eles são desse jeito. Então, seria bastante legal uma série entre o Dunshin e o Steve, tá ligado? Onde eles possam viver aventuras, descobrindo mais sobre o mundo divertido, sobre os experimentos e etc, etc. Você iria gostar dessa série? Eu, particularmente, eu iria amar essa série. Vocês viram? Nossa, eu ia adorar de verdade. E também saiu uma notícia dizendo que o Gaeta Batarazza, sim, o ator do Dunshin, falou que pode sim haver algum dia essa série do Steve e do Dunshin. Ele diz que gostaria muito que essa série acontecesse. Então, a gente pode acreditar na palavra do ator, né? Eu espero que ele vá atrás dos diretores e fale, Mano, eu quero uma série do Dunshin e do Steve. Se o Gaeta Batarazza fazer isso, eu vou ficar bastante feliz. E você? Agora, vamos pra outra série, assim, que eu também gostaria bastante que acontecesse, mas eu acho que talvez não aconteça. Joyce e Hopper, né? Sim, é uma série dessa dupla. Eu falei que talvez não poderia acontecer porque a agenda do David Harvard, né, é muito lotada. Pois o ator, meu amigo do céu, o cara é um ator, assim, que tá toda hora fazendo algum tipo de filme. A Winona Ryder, né, que é a... A Winona Ryder, né, que é o nome da atriz que faz a Joyce, ela, eu não vejo ela em tantos filmes assim, né? Mas a agenda dela também estaria lotada, já que ela é uma atriz bem mais velha. Então, talvez ela não conseguisse, assim, participar. Mas a gente sabe que os atores de Strange Things, esse mês, a Winona e o David, eles amam muito os seus personagens. Então, encaixar ali na agendinha deles, assim, pra fazer uma série da Joyce e do Hopper, eles iriam dar algum jeitinho, sabe? Só pra fazer essa série. Então, a gente pode ter um ponto aqui, seria bastante legal. Mas essa série pode acontecer? Sim, e talvez não. Lembrando que todas essas personagens aqui que eu tô falando, são tudo hipóteses, né? Tipo, a gente só jogando papo fora aqui. A história, na minha opinião, poderia contar da Joyce e do Hopper, deles em Hawkins, né, trabalhando lá. Pois, como a gente sabe, na terceira temporada da série, a Joyce e o Hopper meio que começaram a conversar ali, falando que a Joyce seria uma detetive muito legal pra cidade de Hawkins. Você lembra dessa cena? Então, ou seja, a Joyce e o Hopper poderiam ser detetives da cidade de Hawkins e eles poderiam resolver casos de lá. Casos sobre o mundo divertido, casos sobre coisas sobrenaturais e coisa e tal. Seria bastante legal. E também iria acrescentar muito mais a química entre os dois, né? Porque são personagens que são um casal. Então, seria muito legal esse casal, né? Tipo assim, ter uma própria série e aprofundar o relacionamento deles. Além do mais, deles terem uma base de fãs totalmente gigantesca e que a gente que é fã de Strange Things amam muito esses personagens. E além do mais, são um dos melhores casais. Então, ou seja, a Joyce e o Hopper podem sim ter uma série e que eu gostaria muito de ver. Eu preferia a do Dungeon e do Steve, né? Mas essa eu coloquei aqui só porque eu preferia mais o Dungeon e do Steve, né? Mas eu coloquei aqui só por causa daquela cena da sexta temporada onde o Hopper fala que a Joyce seria uma ótima detetive e coisa e tal. E como a gente sabe, nas séries, quando o personagem fala uma certa coisa, essa coisa acaba se concretizando no futuro da série. Então, ou seja, se eu falar bem assim, numa série, se eu tivesse uma série, Ah, eu sei que você gosta de comer pão, Juninho. Aí o Juninho fala, eu não gosto de comer pão, não. Aí no final da série, vem ele lá comendo pão, aí o cara fala, sabia que você comia pão. Então, ou seja, tudo que a série fala, meio que acaba se concretizando sempre no futuro. Isso é o que eu achei muito usado em séries. Então, talvez essa fala do Hopper e da Joyce, né? deles se tornarem detetives da cidade, coisa e tal. Pode se concretizar numa série. Você gostaria de ver uma série da Joyce e do Hopper, deles sendo xerifes, detetives da cidade de Hawkins? Eu ia gostar muito. Mas é isso, né? Comenta aí embaixo pra mim a sua opinião. Mas e você, galera? Qual personagem da série Siren Ving você queria que tivesse um spin-off? Comenta aqui embaixo pra mim, beleza? Não sai desse vídeo ainda não. Deixa o like, porque quando você deixa o like no vídeo, isso ajuda demais. Pois fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, e os vídeos do canal desse dia estão dando muito trabalho. Então deixa só um likezinho, porque vai ajudar demais. Peço pra você, ó, fazer o quê? Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não parar de receber vídeos, beleza? Quando você se inscreve, o YouTube acaba ativando os próximos vídeos. Me segue também lá no meu Instagram, que se chama andreagusta03, onde eu sempre tô por lá, mostrando a minha vida pessoal. E vocês podem ver os filmes que eu tava assistindo por lá. Você sabia disso? Então me segue aqui no Instagram, que se chama esse aqui, ó. andreagusta03. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Então, passa lá! Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Um forte abraço e... Valeu!